Música Comunidade do Uniquipa Técnico Betel e a Bidau Santana Tamba a tutaca beba comunidade labele acesso Comunidade nebeça e vítima ba programa despejo administrativo e a Bidau Santana Dadao Nebalo continua relabesse que se meter o público Bidau Santana Tamba Rai e a Fata em selo Klaia Oná No Baro de Sidi Hariba Raca e a Tassi Ibun Onde reen apoio e recuperação Rússi Governo Durante Rela e a Fata em Provisório Nemoz Comunidade um Macain Hirakne Selo técnico Betel e o de Dada B atu Uza Banecidade Lorloron E a terça semana equipa técnico Sira Rússi Betel Decide atu Takafali Bne Onde reen apoio e o de Dada B atu Uza Banecidade Onde reen apoio e o de Dada 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 Banecidade melhorar para toda a área branca. Também, nós temos essa área, é bem importante, e a visita, essa é a santidade, então, nós temos essa primeira área para todo o Cristo Rei, então, para o Cristo Rei para sentir o público, se não é bem, se não vamos, pelo menos, tem que ir para o outro. E a parte, o equipa técnico Balm, Tama, Sai, Bairro, Sirai e Hadili, Laran, onde identifica a comunidade na verdade, bem ilegal. Abraão Maral, Zé Amém.